...quadrilha que foi presa pela PF. Algumas regiões do país ficam agora com a programação local. Chegamos com o Cidade Alerta Santa Catarina e a abertura de hoje não poderia ser diferente. Você está vendo do alto a nossa velha senhora, principal cartão postal do estado de Santa Catarina e da capital que hoje, 23 de março, está completando 350 anos. E o nosso Roberto Lumer dá imagem ao vivo do drone, mostrando agora para você como está esse fim de tarde, início de noite, aqui na capital. Hoje nós tivemos também chuva, mas depois o sol até apareceu, né? Meio da manhã, começo de tarde e agora o tempo um pouco mais fechado. Vejam só, ele está do lado... não, ele está do lado da ilha, né? Agora sim, está se aproximando. Então, no lado esquerdo da sua tela, você tem a área continental e também nós temos o município de Florianópolis, né? Para quem não sabe ainda, é justamente a ilha, tá? Tem um pedacinho lá fora também que faz limite ali com São José. E o drone mostrando agora esse fim de tarde, início de noite, 6h01. Estamos chegando com o Cidade Alerta Santa Catarina. E um dia marcado com muitas novidades para você, que logo cedinho acompanhou já a nossa programação aqui na NDTV com Santa Catarina no ar. Depois o Balanço Geral. E agora, você sabe, 6h, é o nosso encontro de segunda a sexta, aqui com o Cidade Alerta Santa Catarina. Dá uma olhada só como ficou o nosso novo cenário do Cidade Alerta. Para você que acompanha sempre a nossa programação, é satisfação ter você conosco para, junto, levarmos a informação ao vivo até as 7h aqui no Cidade. Gostaram, gente, desse cenário novo que nós temos aqui do Cidade Alerta? É para você ficar muito bem informado. E já vamos começar, então, de início, trazendo os destaques. Informação que chegou agora há pouco de Chapecó. Assalto, nessa tarde, as imagens mostram, vocês acompanham comigo, dois criminosos que invadiram o estabelecimento comercial, um ferro velho em Chapecó, renderam funcionários e clientes. Já, já, os detalhes ao vivo dessa ocorrência que mobilizou a segurança pública lá na região de Chapecó. Um dos assaltantes de chapelão de palha, né? Olha só, apesar da imagem estar desfocada, dá para ver que ele utilizou um chapelão de palha para tentar não ser identificado. Daqui a pouco, mais detalhes também. E no aniversário de Florianópolis, fizemos um balanço da segurança pública aqui na capital. Vejam só. O pessoal está desatenta com o celular na mão, bolsa pinturada no ombro, até objetos mais valiosos, como colares, anéis e até óculos. Cenas que impressionam que vêm de fora da capital catarinense. E o Cidade também traz a informação atualizada desse amanhecer na região, principalmente do litoral norte do estado de Santa Catarina. Também tivemos muita chuva na região sul, mas quem mora ali em Itapema, em Porto Belo, Itajaí, amanheceu assim, com ruas alagadas. Escolas não tiveram aula hoje pela manhã, em função da quantidade de chuva ao longo da madrugada e amanhecer. Então, dá uma olhada só. Daqui a pouco, o detalhe dá informação para você no Cidade Alerta. Deixa eu ver agora ao vivo como está a região norte do estado. É Joinville na tela da NDTV. 6 horas e 3 minutos. Joinville marca agora 27 graus à temperatura. Também tempo fechado com muitas nuvens na região norte. Agora Chapecó, Chapecó com o sol aparecendo entre nuvens. Dá uma olhadinha só na temperatura, quanto está lá em Chapecó? Lá em Chapecó está a quanto? 26? É 26 graus à temperatura em Chapecó. Minhas amigas e meus amigos, eu sou o Henrique Zanotto e estou aqui com as equipes da NDTV e com a sua companhia. Nós vamos juntos até 7. Daquele jeito que você está acostumado, como o jornalismo ao vivo, as informações do nosso estado, a prestação de serviço, a segurança pública em destaque. Tudo isso a partir de agora no Cidade Alerta Santa Catarina. Vamos direto à informação ao vivo, porque a capital do estado está completando 350 anos nesse 23 de março. E a programação envolve o dia de hoje, amanhã, sexta, sábado e domingo, com diversos eventos por toda a capital. E com isso também, né, Susan, algumas alterações no trânsito. Então vamos ao vivo à região central, Susan Rodrigues. Ela vai falar da Maratona Cultural, principal destaque da programação de aniversário da capital. Susan, um ótimo início de noite. A informação ao vivo é contigo. Bom início de noite para vocês, Zanotto, e para quem nos acompanha. É isso mesmo, assim como no Carnaval. E claro, a gente espera que Florianópolis torne cada vez melhor para morar e visitar, como eu falava no VT. Eu aproveito para me despedir também, deixando um abraço, né, para a capital catarinense nesses 350... Certo, Susan Rodrigues. Caiu o sinal bem no momento que ela estava finalizando, deixando o abraço dela também para a capital nesses 350 anos. Olha, daqui a pouco nós vamos agora ao intervalo comercial. Já voltamos na sequência com as informações da chuva que atingiu a região do litoral norte do estado. Essa imagem que você está vendo, por exemplo, foi o morador que durante o amanhecer de hoje encontrou a sua casa desse jeito. Com o carro submerso, com diversas ruas alagadas lá na região, principalmente ali entre Itapema e Itajaí. Impressionante o seguinte, eu até conversava hoje com a nossa Camila Leven, nossa menina do tempo aqui da NDTV. E Itajaí, Itapema. Itapema choveu 167 milímetros em seis horas. E o município vizinho, Balneário Camboriú, 17 milímetros. Para ver a diferença, né? Uma distância pequena numa cidade, uma chuva danada, no outro município quase nada. E já já também estou recebendo aqui no estúdio do Cidade Alerta e vamos fazer uma entrevista ao vivo com o secretário de infraestrutura da capital para falar sobre essa obra tão aguardada e as mudanças no trânsito até a adaptação do condutor sobre o binário, envolvendo a região ali da Eduvieira, da capitão Romaldo de Barros. Então daqui a pouco tem mais detalhes, tem muita informação ao vivo para você. Até às sete aqui, o Cidade Alerta Santa Catarina. Hoje, 15 para as 11 da noite. Repórter Record Investigação. Cidade Alerta Santa Catarina. Oferecimento. Acesse o tempo todo o portal ND+, Santa Catarina em tempo real. Os 10 mandamentos, amanhã, 3h30 da tarde. Uma advocacia fortalecida e garantia de direitos individuais e coletivos. Sintoniza lá. Estamos de volta com o Cidade Alerta Santa Catarina. E já aqui comigo no nosso novo cenário do Cidade, recebendo hoje para a primeira entrevista, muito obrigado ao secretário Rafael Hane, que é secretário da infraestrutura, mas ele já estava me explicando que agora também incorporou outra secretaria, que é da mobilidade urbana, também faz parte da infraestrutura, até porque elas estão diretamente ligadas. Secretário, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo até aqui. E o que a gente pode antecipar, principalmente para o morador de Florianópolis, dessa mudança que nós temos agora nesse binário, que o senhor estava me falando, que ela começa a partir agora do mês de abril. É isso? Boa noite. Isso. Boa noite, Zanotto, a quem está nos assistindo. Estou trajado ainda de aniversário, comemorando os 350 anos, então, da nossa querida Florianópolis. Certo. Secretário, obrigado pela sua vinda aqui. Parabéns ao senhor, ao trabalho, aos nossos 350 anos da capital e até a próxima. Parabéns à nossa capital e obrigado pela oportunidade. A gente está sempre à disposição de comunicar bem com a nossa comunidade. Muito bem, conversei com o secretário municipal de infraestrutura, o Rafael Hane, ao vivo aqui no nosso estúdio do Cidade Alerta Santa Catarina. Deixa eu chamar agora a participação do nosso repórter lá do litoral, porque durante a madrugada a chuva atingiu, contudo, a cidade de Itapema, principalmente. Um temporal por quê? Foi num volume expressivo, gente, quase 170 milímetros de chuva em seis horas. Não há como essa água escoar, ainda mais dependendo do fluxo da maré, se ela está alta, se ela está baixa. Então, o repórter Pedro Mariano traz mais informações para a gente de como ficou a situação por lá. Pedro? Olha, a situação aqui no município de Itapema, no litoral norte, é bem complicada. E a qualquer momento nós podemos voltar aqui na programação. Eu volto aos estúdios. Obrigado, Pedro. E já comigo aqui na tela do Cidade Alerta Santa Catarina. Daqui a pouco nós vamos também à região norte com Maicon Costa, atualizando as informações da chuva. Antes, continuamos falando do litoral norte. Agora, o Anderson Antunes vem com a informação ao vivo, atualizando para a gente. Por quê? Eu não sei se durante a tarde continua a chover na cidade, mas pelo que eu acredito, já abaixou bastante esse volume todo de chuva e com isso as ruas não devem estar mais alagadas. Mas essa informação, quem confirma para a gente é você, Anderson Antunes. Uma ótima noite para ti. Pois é, Noto. Uma boa noite para você também e para todos que estão assistindo ao Cidade Alerta. Agora, à tarde, a chuva deu uma trégua. Muito obrigado, Anderson Antunes, atualizando todas as informações sobre a região do litoral norte. Hoje eu ouvi até um questionamento, Anderson, de uma pessoa que estava se deslocando de navegantes para Blumenau pela 470, algo que você faz em uma hora e meia, duas horas. E o relato que eu tive é que essa pessoa saiu às oito e meia da manhã de navegantes para chegar ao meio-dia e meio em Blumenau. Levou quatro horas. E outras pessoas questionaram o seguinte também. Fizeram obra de duplicação, mas não pensaram no escoamento da água, não pensaram em drenagem. Então, mesmo com a rodovia duplicada, ficaram os motoristas parados no trânsito em função dessa chuva toda ali na região entre Ilhota, Gaspar e Navegantes. Valeu, Anderson. Vamos agora ao norte do estado para ser mais preciso. Limite entre os bairros Itaú e Fátima, lá em Joinville, onde está ao vivo a nossa equipe com o Maicon Costa, que traz o detalhe também da região norte, como foi a chuva por lá. Maicon Costa, uma ótima noite de quinta-feira. A informação ao vivo é contigo. Olá, Zanotto. Ótima noite para você e a todos ligados aqui no Cidade Alerta. Aqui na região norte, bastante chuva durante a noite, a madrugada. E isso porque ainda não passou o trem. Porque não tem hora para passar. O trem passa por aqui, tem a linha férrea e acaba deixando a situação um pouco mais complicada. É prudência e paciência. Não tem o que fazer. É, e o pessoal da prefeitura da sinalização aí pode dar uma passada nessa região também, né? Porque pelo que eu estou vendo aí, está faltando aquela sinalização no chão com a faixa de pedestre, também muito bem orientada, tanto o pedestre como o ciclista, porque está apagada, né, Maicon? Não dá para ver nada aí. Sim, exatamente. Há sinalização e tem uma outra questão aqui também, que é as entradas, né? Por exemplo, quem vem do lado de lá, o Bolacha vai mostrar para a gente, o motorista que vem no sentido bairro, centro, não pode, por exemplo, virar à direita, à esquerda, né? Eles estão vindo de lá, então é à esquerda deles. Não pode entrar na rua João Costa. E falta, de fato, a sinalização para isso. Até no chão a gente percebe que falta a pintura. E esse local aqui, Zanotto, é um local que acontece muito acidente. Acidente de moto, acidente de carro. E nós, vindo para cá, a gente saía da emissora e vindo para cá, a gente também constatou, ali no bairro Fátima, ali para baixo, alguns acidentes também de bicicleta. Horário de pico, tem que ter atenção, não tem o que fazer. Muito bem, Maicon Costa. Então, vamos aguardar, né? Assim que a Prefeitura de Joinville, o pessoal da sinalização, pintar devidamente o local, nossa equipe retorna e mostra aqui o trabalho executado aí no Cidade Alerta. Então, Maicon, obrigado pela sua participação. Até logo mais no ND. Valeu, Zanotto. Mas daqui a pouco a gente fala de novo, se fala de novo, porque tem operação, cinco presos em uma operação bem importante da Polícia Civil. Eu volto ainda no Cidade Alerta, daqui a pouco. Verdade, Maicon Costa. Ficamos aqui na resenha, conversamos com tantas coisas e imaginei que você já estava indo. Que nada, daqui a pouco ele vem com informação também da segurança pública, com essa operação policial. Então, combinado, daqui a pouco ele volta. E o Maicon estava falando da chuva, né? Mostramos o litoral norte, mostramos o norte do estado. E teve também no sul catarinense, lá no município de Timbé do Sul, lá na região dos quênios. Nesta noite de quinta-feira, 27 graus agora na capital. Daqui a pouquinho, mais participações ao vivo, mais reportagens no Cidade Alerta. Agora vamos ao recado da solução financeira. Dino Montes. Olá, Zanotto. Você que acompanha o Cidade Alerta em todo o estado, cenário novo. O cenário também pode mudar na sua vida financeira. Você sabia que você pode estar pagando o dobro do valor do seu financiamento de veículo, carro, caminhão? E nós seguimos com a sua companhia aqui no nosso Cidade Alerta, Santa Catarina. Drone sobrevoando. Então, traz a imagem ao vivo para quem está acompanhando em todo o estado. Hoje, 350 anos de Florianópolis. Antes, o Roberto Dúmero estava mostrando quem vai sentido Sudailha ou quem vai Colombo Salles. Agora, você está vendo já o sentido oposto. O motorista que passa pela bela beira-mar norte e segue tanto para a região ali da Agronômica, Trindade, ou pega já a Avenida da Saudade e vai para a Bacia do Itacurubi, ou segue a CC401 e vai para o norte da ilha. 6h35 e daqui a pouquinho no Cidade Alerta, Santa Catarina. Tem a imagem do flagrante de uma câmera. Vejam só a importância, né? E muita gente que, ah, a câmera não inibe a ação do criminoso, do furto, do assalto. Mas ela auxilia muito na identificação e prisão. Daqui a pouco você vai ver o resultado desse furto que aconteceu lá em fevereiro e a novidade que a polícia tem e passou para a nossa equipe lá do oeste. Nós vamos contar já, já. Estão faltando agora 25 para as 7 aqui no Cidade Alerta, Santa Catarina. Hoje, 15 para as 10 da noite, você acompanha as emoções da novela Vidas em Jogo. A região do Alto Vale do Itajaí convida todo mundo. Vamos lá com o Cidade Alerta. Vejam só quem está comigo. Daqui a pouco ele, o Maicon Costa, retorna com informações da segurança pública do norte do estado. Vamos já, já, ao sul. Mas primeiro, o oeste catarinense com a participação ao vivo do Diego Antunes. Ô, Diego, nós estávamos mostrando no começo do programa aquelas imagens de um assalto que aconteceu nessa tarde a um ferro velho em Chapecó. Pessoas ficaram reféns desses criminosos, funcionários e clientes. Tem alguma atualização? Já alguém preso? Qual a situação de momento? Diego Antunes, uma ótima noite. A informação ao vivo é contigo. Certo, agora sim. Então, Maicon Costa, muito obrigado pelas suas informações aqui no Cidade Alerta. Daqui a pouquinho ele volta no Eire de Notícias. E nós vamos ao último intervalo comercial e, na sequência, informações ao vivo de um incêndio nessa tarde em Blumenau. Daqui a pouco detalhe com a reportagem. Estão faltando 11 minutinhos para as 7. Hoje, 15 para as 11 da noite. Repórter Record Investigação. A NDTV não para. É novidade o tempo todo para você. Como o novo ND Notícias. Com um novo cenário e uma nova dupla de apresentadores. Os imbatíveis Márcia Dutra e Paulo Alceu. Muito mais informação e opinião. Vem conferir. Nós esperamos por você. Novo ND Notícias. De segunda a sexta, a partir das 19 horas. E vem muito mais novidades por aí. Porque piscou, a NDTV mudou. Fique ligado. Qual a rádio sintonizada em você? ND. Muito mais prêmios. As vozes da rádio mais conectada com a cidade. Para ouvir em todo lugar. Estrutura moderna e a melhor equipe para deixar você bem informado. NDFM Joinville. 100,7. 100,7. A sua rádio. NDFM. Quando eu chego em casa, eu... Na Record TV. Olha, deixa eu trazer para vocês uma das novidades aqui do Cidade Alerta. A partir da próxima semana, nós vamos trazer uma série de reportagens. E o primeiro episódio dessa série, do Contratempo, nós vamos mostrar a história de pessoas que desapareceram aqui em Santa Catarina e o trabalho das autoridades para descobrir qualquer informação que possa levar à localização dessa pessoa desaparecida. Então, é nesta segunda-feira, a partir das 18 horas, aqui no Cidade Alerta, você não pode perder essa nova série. Dá uma olhadinha só. Mais de 60 mil pessoas desaparecidas por ano no Brasil. Quase 200 desaparecimentos por dia. Quem lida com a angústia de viver sem notícias de um parente, de uma irmã, de um filho, corre contra o tempo em busca de informações. A mobilização das forças de segurança em busca do paradeiro, pistas e investigação. Quero respostas, eu quero saber aonde está o Vinícius. O que aconteceu? Contra o tempo, a partir desta segunda, aqui no Cidade Alerta, Santa Catarina. E a Polícia Civil prendeu preventivamente um homem suspeito de ter realizado um furto. Aquele caso que nós mostrávamos antes. Traz a imagem para melhorar o nosso telespectador, a nossa telespectadora entender. O caso de Blumenau. Hoje é tarde, o trabalho dos bombeiros rapidamente para chegar até Itopava Central e controlar um incêndio em uma residência por lá. Minhas amigas e meus amigos, já deixa eu agradecer a sua companhia nesse dia tão especial, marcando os 350 anos da nossa capital e o presente que a NDTV traz para você com essa série de novidades. Você já acompanhou hoje cedinho a nossa dupla, o Lucas Leal e a Marta Gomes, chegando com o Santa Catarina no ar. Viu o novo cenário, o nosso balanço geral com o Rafael Polito aqui para a Grande Florianópolis. O nosso Cidade Alerta agora com todo esse espaço, com a informação para você. E as novidades não param. Então, dentro de três minutos, você vai ter mais uma estreia aqui na nossa NDTV. Ela, nossa querida Márcia Dutra, junto com o Paulo Alceu, no ND Notícias. Pode cromometrar. A partir de agora, dois minutinhos e ele já vem com tudo com a informação ao vivo. Então, muito obrigado pela sua companhia. Encerramos essa edição especial do Cidade Alerta Santa Catarina com imagem do drone. Está sobrevoando aqui a região central da capital para você. Obrigado a todos. Voltamos amanhã às seis da tarde com a informação ao vivo no Cidade Alerta. Cidade Alerta Santa Catarina. Oferecimento. Acesse o tempo todo o portal ND+, Santa Catarina, em tempo real. Comece o dia bem informado sobre os principais acontecimentos de Santa Catarina. De segunda a sexta, às seis e meia da manhã. A região do Alto Vale do Itajaí é o berço da produção de...